3 dicas para você estudar menos e aprender mais Às vezes a gente se perde nos estudos ou a gente não gosta de estudar determinado assunto E a gente acaba não aprendendo ou aprendendo menos do que a gente esperava Ou sofrendo para aprender Então aqui vão 3 dicas para você estudar um pouco menos e aprender um pouco mais A primeira dica, regule o seu horário de comer e de dormir todos os dias Você regulando o seu horário de comer e de dormir todos os dias Nessa simplização você consegue regular todos os horários no seu dia Começando pelo simples Então você come e dorme todo dia Se você regular o tempo que você dorme ou os horários que você vai dormir Primeiro que você vai ganhar mais energia Porque você não vai dormir pouco e nem dormir demais E isso não vai te deixar às vezes com preguiça Ou também não vai te fazer ter sono ao decorrer do dia E comer é a mesma coisa, comer é uma atividade que te renove energia Então se você coloca horários para comer Você consegue não ficar pensando toda hora o que eu vou comer E também consegue regular a sua comida Como que vai ser, quando que vai ser, o que vai ser E não ficar pensando nisso o dia inteiro Então só de regular essas duas coisas você consegue também regular outros horários na sua vida E por isso comece pelo simples A segunda dica é Pratique atividades mais leves Todos os dias ou com mais frequência na sua vida Então coloca sempre um horário no seu dia Ou em alguns dias Que você possa fazer atividades de relaxamento E não necessariamente atividades que vão te deixar muito ativo Atividades que vão fazer você perder muita energia E sim atividades leves Seja relaxar, ler um livro por prazer Ou fazer alguma atividade de relaxamento Ou ouvir uma música Ou escrever alguma coisa Algo que seja leve para o seu dia Para que você quebre o ritmo agitado do seu dia Muitas vezes a gente vive num ritmo de muitas atividades Então é bom a gente quebrar com essas atividades leves Para que o nosso dia fique um pouco mais leve também E a gente consiga absorver um pouco mais de conteúdo E coloca um período para você fazer isso Assim como eu ensinei na dica passada Coloca também um horário para as atividades leves Então você vai ter um horário para comer Um horário para dormir E para as atividades E assim talvez você consiga também colocar um horário para estudar E não ficar se martirizando Caramba, eu queria estar relaxando agora Eu queria estar fazendo outra atividade agora Porque você vai ter um período para fazer isso Você vai ter um horário para fazer isso Ok? Então só de colocar essa atividade Pode ser que o seu dia fique um pouco mais leve Tá ok? A terceira dica é Coloca uma motivação naquilo que você está estudando Sempre que você coloca um motivo para estudar alguma coisa Uma intenção para estudar alguma coisa Você aprende mais Porque a intenção por trás daquilo que você está estudando Te ajuda a aprender mais Te ajuda a ficar mais leve aquilo que você está aprendendo Então se você coloca uma intenção Que eu quero estudar isso porque eu quero ser um profissional de sucesso Porque eu quero ter uma vida melhor Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter uma família Eu quero ter tal coisa na minha vida Você consegue usar dessa motivação para você aprender mais fácil Então eu vou aprender isso Porque isso vai me ajudar a ser essa pessoa melhor Ou alcançar isso que eu quero na minha vida Ok? Então coloca uma motivação em tudo o que você estuda Porque assim tudo vai ficar mais leve e mais simples de ser estudado Ok? Experimente essas práticas Se tiver alguma dúvida eu estou sempre aberto a esclarecer dúvidas Você pode mandar para mim, pode comentar no vídeo, pode comentar no Facebook A gente está sempre aberto também a ajudar Ok? Boas práticas e até o próximo vídeo